Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melú, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Willem, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanis do soco na cara no meio da rua aqui pra você. Exatamente, rapaz, Alanis, o raivoso das ruas aqui comigo, porque nós temos que falar de Street Fighter. Eu fiz a referência em um outro jogo aí, mas tudo bem. Meus amigos, muitas pessoas lá nos States tiveram a oportunidade de jogar Street Fighter VI, vários canais, entendeu? Lá na Summer Game Fest, principalmente, eles tiveram estações com uma build do jogo lá pro pessoal, com os quatro personagens principais. Pra eles experimentarem, sentirem as mecânicas e tal. E hoje, cara, nós vamos trazer aqui pra vocês alguns destes vídeos. Nós separamos aqui dois vídeos de dois canais diferentes, que obviamente a gente vai falar pra vocês quais canais são, entendeu? Dar os créditos aqui, mostrar pra vocês também direitinho. E pra vocês conferirem lá na íntegra depois, que tem muito conteúdo interessante a mais de Street Fighter nesses canais. Então já deixa o seu like, se não se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Alanis, porque a gente tem muito conteúdo pra poder mostrar pra essa galera maravilhosa. O seguinte, povo, nós estamos aqui, primeiramente, com esse vídeo de gameplay aqui do canal VG247, pessoal. Eles têm um site também, eu acho que vocês podem conhecer aí. O canal é esse aqui, ó, VG247, como vocês podem ver. Tá meio que minimizado aqui, justamente pra ficar o mínimo possível desse HUDzinho do YouTube, vamos dizer assim. Pra não atrapalhar na experiência de assistir o vídeo e tudo mais. E aqui, cara, eles trazem um gameplayzinho de vários personagens, na real, né? E explicando mais da mecânica, entendeu? O foco aqui é mostrar mais da mecânica. Então, a gente vai rodar o vídeo aqui mutado, porque tem comentários de fundo e tudo. Mas a gente vai fazendo algumas ponderações aqui, observações, coisas que a gente também já viu ao assistir esses vídeos antes. Então, vamos lá, meu querido Alanis. Deixa eu deixar esse negócio rolando aqui, enquanto a gente vai conversando. Uma das primeiras coisas que vocês podem ver aí, ó, que já rolaram, entendeu? O nosso querido famoso Perry, Alanis, que está de volta. Que, diferente dos outros jogos que a gente está acostumado, né? Drive Impact acontecendo aí. O Perry, agora, a gente pode segurar o botão e ele vai consumindo a nossa barra de drive, né, Alanis? E a gente vai tancando qualquer tipo de ataque, né, brother? A gente tinha comentado isso, né? Agora a gente tem confirmação. Você segura o botão, ele consegue, na verdade, segurar um especial inteiro, né? O lance lá do Evo Moment 37, né? De se dar Perry no especial da Chun-Li. Dá pra você fazer agora segurando o botão. Só que parece que a grande recompensa mesmo do Perry tá nesse momento que apareceu agora, que é o Perfect Perry, né? Quando você faz ali no momento exato, que dá esse splash de tinta. Porque ali você tem uma puta numa janela pra poder tomar a decisão, pensar no que você vai fazer, se vai dar especial, qual que é a melhor situação. O Perry normal parece que ele tem um tempo de recuperação muito grande, né? E aí, se você abusar muito dele, você acaba tendo aí a possibilidade de tomar um punish em cima do Perry. Que cria uma jogada de risco e recompensa, né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar aí. Vocês vão ver que o vídeo tá bem presente dentro do jogo, né? Sim, aqui é um momento, ó, que a gente tá comentando de você segurar o Perry. Reparem que a Chun-Li, ela tá segurando o Perry eternamente. Reparem aqui em cima da barra de drive dela, que à medida que ela tá segurando, vai abaixando aqui. Vai consumindo, entendeu? A barra de drive, ó. Quer ver? Deixa eu dar o play, ó. Olha lá, ela tá segurando, ela vai consumindo. Só que toda vez que dá uma porrada no Perry dela, aumenta a barra de drive de novo, entendeu? Então, uma das coisas que a gente tava até comentando aqui, eu e o Alanis conversando, o Perfect Parry, que nem o Alanis falou, ele dá uma janela de punish, mesmo com um golpe fraco, muito grande, cara. Pra quem consegue acertar esse Perfect Parry. E aí o Drive Impact também, que é uma outra coisa bem interessante, que se você conseguir fazer ali, prever, na verdade, o Drive Impact que o seu oponente vai fazer, você consegue fazer o seu Drive Impact, trancar o do seu oponente e ainda acertar o seu, entendeu? E dar abertura pra mais combos e tudo. Então, assim, o jogo, ele tem muitas mecânicas defensivas que são bem interessantes. E a utilização da barra do Drive ali, como a gente pode perceber, ó. A tela de seleção de personagens também, que é muito da hora. É bem o que você tinha falado, Caio. Os personagens ficam do lado e o bagulho no meio, ó. Exatamente, cara. Aqui a gente pode ver os controles, ó. Que a gente pode mudar pro Modern e pro Classic, como a gente pode ver aqui, ó. E é isso mesmo. Os personagens ficam aqui, cada um de um lado. Aqui fica de forma horizontal, né? Os personagens que a gente vai selecionar nos quadradinhos. E aqui a portona que vai abrir quando o negócio subir aqui e tal e vai pro cenário, sacou? Então, assim, voltando à parte das mecânicas defensivas, né? A barra de Drive, pelos gameplays que a gente assistiu e observou aqui, ela não é uma barra que é tão fácil de consumir até certo ponto. Se você abusar demais das mecânicas que você tem utilizando o Drive... Olha só a Chun-Li como é que ela já tá ali, ó. Entendeu? Ela tá quase esgotando a barra de Drive dela. Mas vocês repararam que quando ela começou a ficar num aspecto um pouco mais ofensivo, ela começou até a encher um pouco mais rápido. Então, assim, acho que vai ser bem interessante e vai trazer muitas possibilidades pro pessoal utilizando essas mecânicas defensivas e a barra de Drive, né, Landis? É, o que deu pra ver ali também, a Chun-Li na hora que ela acerta o Drive Impact no look, ela arranca um puta de um tanto da barra de Drive dele. Vai ser o tempo inteiro essa questão de risco e recompensa. Quando o cara tá com pouca barra, se acertou o Drive Impact, acaba a barra do cara, provavelmente, vai ficar muito pouco ali. Qualquer coisa que ele fizer vai consumir a barra inteira. Agora a gente viu ali do look, ó, acabou de consumir a barra inteira. É o fã da Chun-Li na verdade, ó lá, ó. Isso, isso, isso. Ela ficou branquinha lá, o aspecto ficou, né? É, ela ficou ali pálida, né? E aí, nesse momento, cara, é onde você tá mais vulnerável, porque a essência do jogo acaba girando em torno desse, como é que fala, dessa barra, né? E ali, meu, acabou a barra, ela demora pra carma pra guichê, né, Caio? E você fica extremamente vulnerável ali à pressão. Exatamente, cara. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na utilização dessa barra de Drive e a gente acabou de ver ali uma forma de dar counter em parry, quando o cara tá segurando, entendeu? Você chega lá e agarra o cara, não tem como ele dar parry em agarrão. E uma das coisas que vocês podem ver aí, ó, em alguns momentos na luta, o Drive Impact, você pode usá-lo de maneira rápida, vamos dizer assim. Você aperta os botões do Drive Impact rapidamente, aí, ó, acabou de fazer aí, mano, o Jamie, ó. O Luke foi atacar, ele preveu o ataque, ele falou, pô, vou usar meu Drive Impact, entendeu? Ele tancou o ataque, ainda conseguiu bater, deixar nele numa posição meio desconfortável, vamos dizer assim, ó. Novamente, a utilização do Drive Impact aí no vídeo, pra gente poder ver como é que essa mecânica pode ser muito vantajosa dentro da luta e trazer muita desvantagem também. Se você começar a abusar disso e o cara entender que você tá fazendo isso toda hora, pra poder tentar pegar ele, assim, né, e punir e tudo mais, você vai ficar numa situação bem complicada, porque ele pode fazer o Drive Impact depois do seu, como a gente já falou, e tancar tudo que você vai fazer, né, Landis? É, e ele pode dar parry também no seu Drive Impact, se ele souber a hora que vai sair. Sim, calado. Porque é um golpe lento, e aí, por ele ser lento, dá até pra você usar um Perfect Parry ali e largar um especial logo em seguida. Sobre a questão, né, do que a gente tá acostumado ali, dos combos, né, cancelar os golpes e tal, como é que tá funcionando isso daí, né? É, ó, e vocês tão vendo o parry, né, o infinito ali do rio, né? É, ó, segurou, ó. A barrinha começa a gastar ali, ó, mas você vê que ela gasta na hora que ele não tá defendendo nada, né? Mas, enfim, voltando pros combos ali, como é que tá a combo no jogo, né? Parece que tem bastante dos target combos, né, que, pra entender mais fácil, aqueles combos de botão, igual as strings do Mortal Kombat, né? Então, você vai do médio pro forte, ou então o 3 médio, 2 forte, essas coisas assim. Não tem muita coisa de cancelar. Você manda magia e cancela no especial level 1, sabe? Isso daí parece que não tem. O que tem é você conseguir usar uma oportunidade de um EX pra mandar um especial level 1, mas dá pra você engatar um level 3 numa magia, né? Então, você vai dar um Sharyuken ali, na hora que ele acerta, você manda um level 3 e ele encaixa logo em seguida, né? Ele cancela e encaixa. Isso é um negócio que eu não sei como é que vai ficar pra galera, não sei se a gente vai ver muito combo com o level 3 e tal, mas especial level 1 emendando ali vai ser em situações bem específicas, pelo que deu pra entender. Sim, exatamente, cara. Aqui agora a gente tá vendo, pessoal, um gameplay do canal Theory Fighter. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês podem dar uma conferida depois. O canal Theory Fighter, que também teve a oportunidade de jogar o jogo e tal. E aqui a gente pode ver, anteriormente, aqui um gameplay do Jamie contra o Ryu. Olha o Perfect Parry acontecendo novamente, o cara não perdeu a oportunidade de punir. Mas é uma coisa interessante, né? Eu não sei se vocês notaram aqui, no Jamie, quando ele bebeu... Deu quatro puxadas ali na bebidinha dele, né? Ele meio que se transformou, porque a gente viu que o personagem, ele... À medida que ele bebe, né, Alanis? Ele desbloqueia novos ataques, novos movimentos pro seu moveset, vamos dizer. E aí ele fica com o cabelão solto, como a gente pode ver aqui e tal. Então, assim, ele deve dar uma upada muito boa no personagem. Como o Alanis falou, eu não vi realmente muitas conexões, igual a gente vê nos outros jogos, né? Com os especiais e tudo. Porém, essas barras aqui embaixo que vocês podem observar... A câmera do Alanis tá na frente, mas dá pra vocês verem aqui um pedacinho rosinha e um pedacinho azul. Que são as barras de especiais, que a gente vai enchendo conforme a luta vai se desenrolando, entendeu? A gente vai apanhando, a gente vai batendo e tal. E essa barra vai enchendo. Então, eu acho que essa barra junto com os combos é porque o jogo tá numa versão alfa ainda. Eu acho que eles devem desenvolver muito mais. Talvez até criar conexões que a gente tá sentindo falta. E com o feedback da galera, né, Alanis? Eles vão trazer isso pra gente em outras builds. Mas, pelo que deu pra poder entender, junto com essa barrinha ali embaixo, mecânicas como o próprio Drive Rush, pra gente poder fazer um cancel no combo ali pra cima e continuar batendo, como a gente viu em trailers anteriores aí, né? O último trailer que saiu, por exemplo, do Gaia. A gente viu isso acontecendo. Eu acho que vão ter muitas oportunidades boas de combo. Mas me parece, Alanis, que o jogo não vai ter combos grandiosos assim. Tal qual foi mesmo os outros Street Fighters, né, mano? Alguns personagens tinham combos grandes mesmo, mas outros não tinham tão grandes assim. Porém, arrancavam uma boa porção de HP ali, né, cara? Um Street Fighter que não tem uns combos enormes, mas ainda ele fica mais no neutro, tava o Street Fighter 3. Então, talvez o Seize, ele dê um passo pra trás ali pro Street Fighter 3 pra manter aquela sensação de jogo onde a coisa fica mais no neutro, sem combos muito longos, né? Mas com muitas coisas legais acontecendo. Uma coisa que eu queria comentar a respeito dos especiais... Finalmente, deu pra entender o que que acontece com o Shin Shoryuken do Ryu. Infelizmente, não é o lance do install lá do Denjin Charge, né? Que ele usa ali e fica com o Shoryuken elétrico. Na verdade, quando você tá morrendo, aquele especial level 3, ele muda pra Critical Art. Vira um CA. Sim. É, quando a vida tá amarela. E ali, quando você manda o Shin Shoryuken do Ryu, quando tá a Critical Art, ele muda. E aí, ele fica com os negócios elétricos ali. Se você manda contar level 3, ele dá, só level 3 normal ali, ele dá aquele com fundo vermelho e tal. Que a gente vê no primeiro trailer ele usando no look. Então, a modificação, na verdade, acontece. Porque quando você tá morrendo, o especial level 3 vira Critical Art, né? Acho que ele suga mais até. Não sei se é só o mundo visual ou se arranca mais também. Sim, aí o cara tá demonstrando um pouco mais do parry, ó. E também da utilização do Hard Knockdown lá. Que ele joga o cara na parede. Aí ele volta e ele tem a possibilidade de continuar batendo. E olha a barra de drive do Ryu como é que ficou. Teve até um momento aí na luta que o Ryu ficou também cinzazinho porque a barra de drive dele acabou. E uma coisa que eu acho que a gente não chegou a comentar ainda no vídeo é com relação a isso. Pelo que a gente pôde perceber nessa galera jogando, a gente precisa administrar bem essa barra de drive. A gente até comentou no início que não parece ser tão fácil de gastar. Mas isso, assim, é uma primeira impressão nossa. Durante o gameplay, com esse monte de mecânicas aí que gastam a barra de drive, pode ser que a gente acabe com ela com muita facilidade. E a parada é o seguinte, se acabar essa barra de drive, ferrou, meu amigo. Ferrou. Porque aí você não vai ter mais acesso a todas as mecânicas fodas que o jogo traz, entendeu? Pra poder te dar vantagem na luta ou pra poder te trazer um comeback, alguma coisa assim, né, Alanis? O jogo, ele fica muito em cima da questão de risco e recompensa. A todo momento, você vai precisar analisar se realmente é uma hora que compensa usar o drive gauge ou não. É aquilo, se você abusar, você vai ficar 100% no preju. A barra vai esvaziar, você fica sem mecânica extra nenhuma e aí o cara vai deitar e rolar em cima de você. Não vai jogar no canto, vai ficar usando o drive impact pra te arrebentar na parede, você não vai conseguir fazer nada pra lidar com isso, né? A questão de tomar as decisões corretas, né, no melhor momento, isso é, eu acredito, um ponto fundamental no Street Fighter 6. É o que vai acabar fazendo toda a diferença. Exatamente, cara. Então, meus amigos, é isso assim, a gente trouxe aqui as nossas impressões, né, observando, visualizando o gameplay de outras pessoas jogando. Claro que não é a mesma coisa da gente pegar e jogar. Se Deus quiser aí, aqui no Brasil, se enrolar alguma coisa aí, a Capcom conseguir chamar a gente pra poder testar esse jogo. Vai ser um prazer trazer mais pra vocês de Street Fighter 6 aqui, as nossas impressões do nosso gameplay, né? Porque aqui, é igual a gente falou, não é a mesma coisa da gente jogar e sentir o game, né, e experimentar essas mecânicas e tal. Aqui é tudo com base em observação e também com base no que os caras estão falando, que eles estão sentindo. Então, eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. E deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam desse gameplay corrido aqui, de tudo isso que a gente comentou. Qual é a visão de vocês com base em tudo que a gente comentou também, né, nessas mecânicas que foram mostradas e tudo. A gente vai adorar ver os comentários de todos. Não se esqueça novamente de deixar o seu like e de não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais... Pois... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí